Paz da rosa, bebida hot, de salto alto Prada Milano, toda sensual Sei lá, quero é do tchau Tava na faixa, bebendo numa ponte Quero saber o que cê esconde debaixo dessa luta Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem gata Quero saber o que cê esconde debaixo dessa luta Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem gata Vem, vem, dá um tapo Vem, vem, dá um tapo Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Paz da rosa, bebida hot, de salto alto Prada Milano, toda sensual Sei lá, quero é do tchau Tava na faixa, bebendo numa ponte Quero saber o que cê esconde debaixo dessa luta Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem gata Quero saber o que cê esconde debaixo dessa luta Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem gata Vem, vem, dá um tapo 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 Ah, esse é o W7 Martins, mané É o terror do Youtube Ahahahahaha